E a Semana de Integração e Planejamento discute temas que podem ajudar os professores no dia a dia em sala de aula. Um dos assuntos abordados é o poder da comunicação. Os funcionários foram recebidos por um túnel criativo, que remetia à importância da boa comunicação. Abraços, beijos e muita interação também fizeram parte das boas-vindas, além do painel de sentimentos. No auditório, a pró-reitora de desenvolvimento institucional, Elenisa Gomes, falou sobre o tema central da palestra e quando o problema é a comunicação. Comunicar não significa apenas falar com o outro, mas comunicar é muito mais. É você ouvir o outro, você compreender o outro e você se fazer compreendido. Então nós vamos trabalhar a questão da comunicação eficaz, assertiva, pautada nos princípios e valores da nossa universidade. A palestra faz parte da 42ª edição da semana de Integração Acadêmica e Planejamento, a CIAP. O evento reúne importantes discussões para mais um semestre letivo, dentro da política de excelência da PUC. Para que você realize a missão, que é o objetivo para que esta instituição foi criada, nós temos que lidar com gente, com pessoas e pessoas que saibam comunicar, que saibam receber uma comunicação e que sejam pessoas que cultivem a cultura da paz, que é o que a gente precisa.